Mais investimento e infraestrutura. Novo PAC dá início às obras de ampliação das vias Dutra e Rio Santos. Brasil vai exportar jatos para os Estados Unidos. Embraer recebe financiamento de 4 bilhões e meio de reais do BNDES. Começa hoje no Rio de Janeiro o encontro para formalizar a aliança global contra a fome e a pobreza. E mais, Universidade para Todos, programa de bolsas para o ensino superior, oferece mais de 243 mil oportunidades. Segunda-feira, 22 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Começa hoje no Rio de Janeiro o encontro que reúne autoridades brasileiras e internacionais que vão discutir um modelo de Estado para garantir o desenvolvimento sustentável e socialmente justo. Então vamos ao Rio de Janeiro, ao vivo, conversar com a repórter Cláudia Boiunga, que tem as informações. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O evento que é realizado aqui na sede do BNDES dura de hoje até esta sexta-feira. Esse é um evento paralelo do G20, grupo das maiores economias do mundo, mas a União Europeia e a União Africana. O evento, batizado de States of the Future, que significa Estados do Futuro em português, reúne organismos internacionais, representantes desses organismos, representantes do governo, da sociedade civil e também do setor privado. Em conferências e palestras vão ser debatidas soluções sustentáveis para o desenvolvimento econômico diante dos desafios do século XXI. participam da abertura do evento, que acontece agora de manhã, Michele Bachelet, ex-presidente do Chile e ex-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que atualmente é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. E em uma reunião ministerial marcada para hoje, representantes do G20 devem formalizar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O governo federal montou uma força-tarefa para elaborar as propostas que serão analisadas nesse encontro. Com o Brasil na presidência do G20, grupo com as maiores economias do mundo, a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pode sair do papel. O tema é uma das prioridades da próxima reunião ministerial do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 24 de julho. A aliança toda é baseada no princípio de apoiar muito concretamente a implementação de políticas públicas. Então ela vem da experiência brasileira, que o MDS é um dos ministérios que lida com isso, gerencia o Bolsa Família e diversos outros programas sociais. Nós temos a experiência de que quando há uma política pública bem feita, bem implementada, o resultado é rápido. Então a gente até espera, não sabemos ainda os números, mas que venham números bons no lançamento do SOF, que o embaixador mencionou, o SOF é o nome formal do mapa da fome, em relação já ao primeiro ano do governo atual. Então o governo brasileiro sempre teve muita crença na força desse tipo de política pública interministerial, coordenada para ter um impacto rápido. Segundo o relatório da ONU, no mundo todo são 735 milhões de pessoas passando fome e mais de 2 bilhões em situação de insegurança alimentar. Nos Estados Unidos, o ministro do Desenvolvimento Social defendeu a criação da aliança. Nós temos uma oportunidade de trabalhar na perspectiva de garantir, já a partir de julho, dia 24, no Rio de Janeiro, termos uma adesão de países de todo o continente. E garantir que tenhamos também, a partir de novembro, da cúpula dos países, ali a garantia de uma governança para que se tenha o acompanhamento, o monitoramento. E chegarmos realmente em 2030 com uma forte redução da fome e da pobreza no mundo. A ideia de formar a aliança é do presidente Lula, proposta apresentada no ano passado durante o G20 na Índia. Desde que assumiu a presidência do grupo, uma força-tarefa do governo federal trabalha na proposta de união global que será analisada pelos membros durante reunião ministerial no Rio de Janeiro. A expectativa é que a aliança seja lançada em novembro no Brasil, durante a cúpula de líderes do G20. Chegamos a esse momento G20, com essas 84 reuniões e 50 por realizar, eu acho que um balanço positivo em relação ao que tínhamos como objetivos. Primeiro, os objetivos principais da presidência brasileira, aqueles três objetivos que são frequentemente mencionados, a questão da redução da desigualdade, da fome e da pobreza, esse é um deles. A questão da mobilização para o combate à mudança do clima e também para as transições energéticas. E a terceira é a questão da governança global, a reforma da governança global. Em relação aos outros dois objetivos, também temos avançado bem. Tanto que já prevemos uma reunião de chanceleres em setembro na ONU, que é justamente para lidar com a prioridade da reforma da governança global. E olha, o presidente Lula está hoje em Brasília, onde tem uma série de reuniões marcadas lá no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos saber todos os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves, que conversa conosco ao vivo. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o presidente Lula recebe hoje, às três e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Essa é a segunda vez que Lula se encontra com Blair no atual mandato, já que em setembro do ano passado, o britânico visitou o presidente brasileiro. Na ocasião, eles conversaram sobre temas como a geopolítica internacional, as perspectivas do mundo em desenvolvimento e as principais contribuições do Brasil para o aprimoramento da governança global. Às quatro e meia, Lula se reúne com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, da Casa Civil, Rui Costa, da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nízia Trindade, além de representantes de outros órgãos, como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E mais cedo, no início da tarde, Lula recebe o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, substituto Marcos Rogério de Souza. Vanessa, volto com você no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Ampliar estradas, melhorar a mobilidade, gerar emprego e renda. As vias Dutra e Rio Santos vão receber mais de 10 bilhões de reais em investimento. As obras foram confirmadas na última sexta-feira em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde o presidente Lula anunciou também um financiamento para a Embraer, que vai exportar aeronaves para os Estados Unidos. É a segunda vez do presidente Lula este ano no hangar F-300 da Embraer, em São José dos Campos. Ele se reuniu com o diretor-presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, e visitou as instalações. Mais uma vez, a fabricante de aviões brasileira recebe investimentos para fomentar a produção de alta tecnologia no Brasil. O financiamento do BNDES, desta vez, é para a exportação de 32 jatos comerciais E-175 da Embraer para a empresa American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Ao financiar a exportação de produtos de alto valor agregado, como as aeronaves produzidas aqui na Embraer, o BNDES garante a competitividade da indústria brasileira no mercado global, ao mesmo tempo que contribui para o resultado da nossa balança comercial. O contrato no valor de R$ 4,5 bilhões é feito através de linha de crédito direto do BNDES para comercialização de bens nacionais destinados à exportação. A Embraer não existiria sem o BNDES. Nos momentos difíceis, quem esteve aqui foi o BNDES. São 1.300 aviões que o BNDES já financiou. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. O plano de investimentos em inovação da empresa para o período 2023-2027 conta com R$ 650 milhões, sendo R$ 500 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também vice-presidente, Geraldo Alckmin, destacou a reforma tributária recém-aprovada como incentivo para a indústria nacional. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, a reforma tributária por si só, Ela pode fazer o PIB crescer 12%, os investimentos crescerem no Brasil 14% e as exportações 17%, porque ela tira a cumulatividade, então ela estimula a exportação e estimula investimento. O ministro de Portos e Aeroportos, que também participou do evento, afirmou que o setor de aviação vem crescendo no Brasil e as perspectivas são otimistas. Eu não tenho dúvida que nos quatro anos do governo do presidente Lula, nós vamos inserir mais 40 milhões de passageiros no Brasil, saindo de 98 milhões para quase 140 milhões, porque isso significa crescimento da aviação e desenvolvimento do turismo. Só agora, até o final do ano, o presidente Lula vai entregar e anunciar mais de 50 novos aeroportos ou aeroportos que foram reformados no Brasil, fortalecendo a aviação regional. O presidente Lula afirmou que o governo federal vai continuar investindo em exportações e no crescimento da indústria brasileira. Nós, sabe, vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência, está exportando conhecimento, a gente está exportando coisa de muito valor agregado com gente muito especializada. Também nesta sexta-feira, em São José dos Campos, o presidente Lula anunciou investimentos por meio do BNDES para obras na Presidente Dutra e Rio Santos, duas das rodovias brasileiras com maior fluxo de veículos. Esse projeto, ele é um projeto muito relevante para o país, presidente Lula. São 15 bilhões e meio em capex, em investimentos, metade disso aqui em São Paulo, serão utilizados para adequar capacidade, para garantir mais segurança na rodovia, já foi falado, não vou repetir. E a outra metade no Rio de Janeiro, para vencer um dos maiores desafios da infraestrutura nacional, que é a Serra das Araras. Esse é o maior investimento rodoviário da história do Brasil, anunciado. É a maior captação de uma debênture da história do país. Nós estamos fazendo aqui uma reestruturação das leis e dos instrumentos para favorecer o desenvolvimento sustentável. O presidente Lula falou sobre as prioridades do seu governo e disse que o Brasil vive um bom momento. O nosso papel é governar para fazer com que a gente atenda as pessoas mais necessitadas nesse país, que a gente cuide daqueles que tiveram menos oportunidade, que a gente trate de criar as oportunidades. E quando a gente vê uma empresa aceitar fazer o investimento, como a CCR está fazendo na Dutra, a gente é obrigado a dizer de que a data cada vez menos, quem sabe a gente vai precisar de dinheiro do orçamento público para fazer as obras de infraestrutura desse país e, muito mais, a gente conquistar a confiança. Então, companheiros, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para dizer para vocês, o Brasil está vivendo um bom momento. E olha, ainda em São Paulo, o presidente Lula se reuniu com lideranças de movimentos sociais de todo o país. A repórter Vanessa Casalino acompanhou. O encontro foi aqui no Amazém do Campo, que fica na região central de São Paulo. É um local de venda de produtos que vende assentamentos de reforma agrária em todo o país. O presidente Lula chegou aqui acompanhado de ministros e o encontro foi, na verdade, para ouvir os movimentos sociais. Participaram representantes de cerca de 30 movimentos, entidades sindicais, movimentos estudantis. O objetivo é ouvir reivindicações desses movimentos para o governo e também explicar, apresentar as ações do governo para esses movimentos. O intuito é fortalecer a democracia. Foi uma reunião que nós consideramos muito importante, porque é uma visão e um diagnóstico a partir da sociedade civil do nosso país e é uma reunião de uma série que poderá vir de diálogos entre o movimento social, entre as lideranças do movimento social e o governo do Brasil. Os movimentos sociais disseram que pediram ao presidente mais encontros como este. O presidente está muito otimista e nos passou muita segurança, muita tranquilidade. E acho que a continuidade desse diálogo vai ser importantíssima. E é um gesto para o mundo e para o Brasil, acho que democracia é isso. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou um concurso público. São 150 vagas para cargos de nível superior e outras 750 para cadastro reserva. O edital foi publicado hoje e já está disponível aí no site do BNDES. O concurso marca o fim de um período de 12 anos sem processos de seleção pública para ingresso aí nessa instituição. E pela primeira vez, o BNDES reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Veja a seguir. Atenção estudantes, inscrições para o ProUni começam amanhã. A gente traz todos os detalhes já, já. Estamos de volta e vamos falar sobre as ações de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. O Estado segue recebendo ajuda do governo federal e também doações vindas de vários países. E sobre esse assunto, nós voltamos então com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Fico com você de novo, Jéssica. Oi, Vanessa. É isso. Em apoio aos trabalhos de reconstrução do Rio Grande do Sul, após as enchentes que devastaram o Estado, o Peru enviou mais de 2.500 botas de PVC de cano longo, totalizando 4 toneladas de ajuda humanitária. Esse equipamento vai ajudar na limpeza das áreas afetadas. A doação se soma ao apoio de outros países, como os Emirados Árabes Unidos, que enviaram mais de 55 mil itens de higiene, a Bolívia, que doou 60 toneladas de água potável, alimentos e itens emergenciais, os Estados Unidos e Portugal, que juntos, no total, enviaram mais de 9 toneladas de donativos. E ainda falando do Rio Grande do Sul, Vanessa, na semana passada, o governo federal fez uma série de anúncios, incluindo crédito para agricultores e recursos para hospitais filantrópicos do Estado. Acompanhe aí na reportagem. Entre as novas ações para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, está uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 230 milhões de reais para agricultores do Estado atingidos pelas enchentes. O valor será aplicado no apoio financeiro para a contratação do seguro rural, referente à safra 2024-2025, e para a recuperação e modernização das infraestruturas da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Outra iniciativa é uma atualização no portal da transparência, que a partir de agora passa a disponibilizar a lista completa dos beneficiários do auxílio reconstrução, com a opção de pesquisa por nome, município e mês, por exemplo. Até o dia 12 de julho, foram pagos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para 257 mil famílias, e a expectativa é atender 375 mil famílias gaúchas, com um total de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O Ministério da Saúde também anunciou a liberação de 143 milhões de reais para a rede de hospitais filantrópicos do Estado. A medida vai alcançar 62% dos hospitais que atendem um sistema único de saúde e 72% dos leitos do SUS no Rio Grande do Sul. Além de recursos financeiros, é importante frisar que tudo tem sido feito de forma combinada com o Estado e municípios. E agora nós queremos avançar no que entendemos que já é uma nova fase no enfrentamento da emergência sanitária do Rio Grande do Sul, que é estar reconstruindo os equipamentos de saúde, fortalecendo a rede. É mais uma ação concreta do governo do presidente Lourdes, na área da saúde. E se soma a tantas outras iniciativas que foram tomadas, de ampliação de lei, de ampliação de tempo para as prefeituras, da presença da Polícia Nacional do SUS, dos nossos hospitais de campanha, dos kits que chegaram até o Estado do Rio Grande do Sul. Até agora, o governo federal já destinou R$ 94,3 bilhões em ações de auxílio ao Rio Grande do Sul. Só o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou mais de R$ 750 milhões para atender cerca de 250 municípios. Toda a limpeza pública no Rio Grande do Sul, o governo federal tem dado apoio através desses planos de trabalho. E reconstrução, sobretudo na área do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, de pontes, de passagens, de algumas estradas, sejam estaduais ou municipais. No Ministério da Integração está mais voltado para ajuda humanitária, reestabelecimento, que é limpeza, desobstrução e reconstrução dos ambientes físicos de infraestrutura municipal ou estadual. Entre as medidas implementadas pelo governo estão o saque-calamidade, o seguro-desemprego, suspensão do recolhimento do FGTS para empresas, abono salarial e o apoio financeiro de dois salários mínimos para trabalhadores formais, trabalhadores domésticos e pescadores artesanais. Olha, e ainda sobre o Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o foco da doença de Newcastle, em um estabelecimento de avicultura localizado no município de Antagorda. O Ministério informou também que já está adotando todos os procedimentos para a contenção da doença e que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contraindicações. Veja, segui e reinstalada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Entenda o papel desse grupo criado para reparar danos causados pelo período da ditadura. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos que foi reinstalada em julho agora e vai recomeçar os trabalhos em agosto. Vamos conhecer uma história de algumas pessoas que convivem até hoje com o desaparecimento dos seus familiares durante a ditadura militar aqui no Brasil e entender o papel da Comissão Especial para reparar os danos desse período. Brasil, 1970. Mergulhado no regime militar, o país ainda era dominado pela ditadura. Nos anos de repressão, nem todos os presos políticos sobreviveram. No Rio de Janeiro, Mário Alves, um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, foi um deles. Sequestrado, torturado e morto. Em 1970, ele é sequestrado. No dia 16 de janeiro, ele é levado para o doicode da Tijuca, ele sofre uma série de torturas horrorosas, praticamente quase todo o repertório. Pau de arara, choque elétrico, esfolamento, afogamento, espancamento. Essa é a última vez que ele é visto, sendo levado da cela, visto por companheiros da cela lá ao lado, já moribundo, enfim, desfalecido e nunca mais se viu mais. Isso era já no dia 17 de janeiro de 1970. No Pará, o movimento contra a ditadura foi alvo de operações militares com táticas agressivas, torturas e execuções. Entre os desaparecidos na guerrilha do Araguaia, o casal de baianos, Dina Elza e Vandique, nunca mais foi visto. A minha irmã e o meu cunhado, nós consideramos desaparecidas, porque não temos nenhum documento oficial de que ela foi assassinada. Foi assassinada, executada. Temos, sim, informações de camponeses da região do Pará, lá no estado do Pará, camponeses que viram, que participaram do processo da repressão, que nos conta como ela foi executada. Ela foi presa sozinha na mata, o marido dela, Vandique, já tinha sido morto. A ditadura militar acabou em 1985 com a redemocratização. Em 1995, o governo federal criou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que funcionou até o final de 2022. Extinta no apagar das luzes por decreto presidencial, a Comissão Especial foi recriada em 4 de julho deste ano, por determinação do presidente Lula. Com novos integrantes, dará continuidade, por exemplo, às retificações de atestados de óbito e aos trabalhos na vala clandestina de Perus, com mais de mil de ossadas descobertas em São Paulo na década de 1990. A Comissão Especial cuidará dos casos de desaparecimentos e mortes de pessoas em razão de atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Cabe a ela mobilizar esforços para localizar os restos mortais das vítimas do regime militar e emitir pareceres sobre indenizações a familiares. Até hoje, existem 144 pessoas desaparecidas na ditadura militar. Toda vez que surgiu uma pista sobre um desaparecido, nós temos o dever e a obrigação de buscá-los, inclusive com o apoio das Forças Armadas. Tem 150 ossadas a serem periciadas na Holanda. Tem 27 ossadas no cofre da UNB, que vão ser periciadas. A comissão também deve investigar os casos de camponeses e indígenas alvos de repressão que até hoje não foram reconhecidos individualmente como vítimas do Estado. Em 2002, passou a examinar casos de morte e desaparecimento ocorridos até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. E em 2004, os critérios foram ampliados para reconhecer pessoas mortas por agentes públicos em manifestações públicas, conflitos armados ou que praticaram suicídio na iminência de serem presas ou em decorrência de sequelas psicológicas resultantes de torturas. A comissão existir, ela ser um reconhecimento de que esse assunto não morreu. O reconhecimento de que as pessoas continuam tendo direito à verdade sobre o que aconteceu e que o Estado continua dando esforços para localizar os restos mortais. Com centenas de pessoas desaparecidas durante a ditadura, aos familiares, resta a esperança de saber o que aconteceu e a efetiva reparação. Uma parte muito importante da nossa luta, de tanto tempo, que é a abertura dos arquivos. Mais uma coisa que as Forças Armadas precisam dar conta e dar satisfação para a sociedade. Nossa expectativa é que seja resgatada essa história, essa memória. E nós queremos enterrar nossos mortos. Nós temos o direito de saber, como eu sei, onde a minha mãe está sepultada e meu pai. Eu tenho o direito de saber onde minha irmã está sepultada, onde foi sepultada. E alguém tem que dizer isso. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. O tema da semana são as ações do governo federal para reestruturar e valorizar o trabalho de catadores de material reciclável. Além da regulamentação recente da lei de incentivo à reciclagem, que traz benefícios fiscais à cadeia produtiva, serão investidos mais de 400 milhões de reais em apoio às cooperativas e associações do setor. Plástico, papel e papelão são alguns dos materiais que o Genilson cata todos os dias na cidade de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. Há nove anos, essa foi a forma que ele encontrou de complementar a renda e ajudar no sustento da família. Eu começo às 5 horas da manhã, vou até às 11 horas da noite, trabalhando com a minha reciclagem, catando a minha reciclagem, pego no mercado, pego na rua, pego em todo canto, faço a limpeza. Aí eu faço trabalho durante essa hora, o correio do mês, entrego mais de 6 mil quilos de papel para os caras que compram, para os compradores. Genilson presta serviços para essa cooperativa que atua na região, fundada em 2015. Hoje, com cerca de 20 catadores, o presidente da entidade conta que ainda são muitos os desafios. A gente sempre atuamos nossa documentação aqui, porém, como não tem espaço físico e as capacidades necessárias, a gente alugava outro espaço e, devido a baixa do preço do material, a gente teve que ceder esse espaço lá, devolver para o dono e voltar para cá. Em pouco de um mês a gente está aqui, nesse espaço. A estimativa é que existam hoje mais de 800 mil catadores em atividade em todo o país. E para aumentar a inclusão e o reconhecimento a esses trabalhadores, o governo federal anunciou, neste mês de julho, 425 milhões de reais em investimentos e programas para atender o setor. Do total de recursos, 103,6 milhões de reais serão destinados ao novo Cataforte. O programa, que conta com a participação de bancos públicos, fundações, ministérios e estatais, tem o objetivo de fortalecer cooperativas e associações de catadores de recicláveis em todo o país. Outros 278 milhões de reais serão destinados ao Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Itaipu Binacional para apoiar ações de saneamento e melhoria da qualidade ambiental em municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas serão beneficiadas. Ainda serão destinados 20 milhões de reais para um projeto de gerenciamento de resíduos sólidos na terra indígena Yanomami. O projeto Conexões Sustentáveis da Petrobras vai destinar 17 milhões de reais para apoio aos catadores do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes. E, por fim, tem também o Conexão Cidadã, que vai contar com investimentos de 6 milhões de reais para facilitar o acesso a programas sociais por catadores em situação de rua. Neste encontro significativo, celebramos não apenas a resiliência e a determinação desses trabalhadores incansáveis, mas também renovamos nosso compromisso com a promoção de políticas públicas que reconheçam e valorizem o papel fundamental dos catadores na sociedade brasileira. Eu acho que nós já fizemos bastante, mas ainda temos muito por fazer, porque é preciso que a gente eleve, de uma vez por todas, a sociedade brasileira a não ver e a não enxergar vocês nas ruas como catadores de papel e material de clave ou como puxadores de carrocinha. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. Porque muitas vezes vocês estão catando a sujeira que eles jogaram na rua. Muitas vezes vocês estão limpando uma coisa que eles deveriam limpar. E isso vale mais do que a quantidade de dinheiro que foi anunciado aqui. Para o Rafael, as medidas contribuem para estimular trabalho e renda em cooperativas e associações de reciclagem de materiais. Vai ser de grande valia para a gente, para estar melhorando o nosso trabalho. E olha, uma última informação, começam amanhã e vão até sexta-feira as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas parciais ou integrais em cursos de graduação de universidades privadas de todo o país. No total, serão cerca de 240 mil bolsas para o segundo semestre deste ano. E atenção! Na página do ProUni, na internet, já podem ser consultadas as informações sobre cada bolsa ofertada. São 370 cursos em 900 instituições do país. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem em 2022 e 2023, ter nota mínima de 450 pontos na média e não ter zerado a redação. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira! Até amanhã! Tchau! Legenda Adriana Zanotto